E essa é a pracinha de frente com a Broadway, dá uma olhada que linda é a noite Vamos conhecer a Broadway à noite, olha que pracinha bonita E ali do outro lado, cheio de lojas, vários comércios E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza E neste canal eu compartilho as minhas experiências dessa grande mudança com vocês Se você quer saber muito sobre a cidade de Fortaleza, este aqui é o seu canal E hoje eu estou em Canoa Quebrada, começando esse vídeo para vocês já na rua Broadway É a rua mais famosa aqui de Canoa Quebrada E eu quero mostrar tudo para vocês Onde nós comemos, sorvete maravilhoso Acompanha que vocês vão ver Olha só que linda é essa Broadway à noite, meus amigos Vem comigo E aqui oficialmente entrando na Broadway Olha só como é a noite Primeira vez que eu estou vindo aqui à noite Primeira vez que eu estou vindo aqui para ficar hospedado, na verdade Já vim aqui umas 3, 4 vezes em Canoa Mas nunca fiquei hospedado Olha aí que legal Musiquinha ao vivo Restaurante, que bonito o restaurante A iluminação, né Bastante comércio, policiamento Polícia Uma feirinha aqui no meio Artesanatos Para quem não sabe, né A Canoa Quebrada foi descoberta pelos hippies, né E aí Aqui tem bastante pessoal do artesanato E bastante hippie também Ainda hoje Eles amam esse lugar aqui Tem de tudo também De comida Tem de tudo Só comércio Só comércio Fica até perdido Tanto de coisa que tem Dos dois lados É comércio E aqui os artesanatos aí As pulseirinhas Show de bola Olha que legal essa bicicleta aqui A decoração Tudo muito bem decorado Bem iluminado Mais música ao vivo ali na frente Já estou ouvindo A bateria Canoa Quebrada é um dos locais turísticos Mais procurados aqui no Ceará também Quem vem para Fortaleza Sempre passa por Canoa Quebrada também É um local indispensável para você vir Tem que vir Buscar ao vivo aqui, ó Regarte Olha que bonito Os bares Restaurante Como é bem iluminado, né? Regarte Bonito restaurante Comida italiana Aqui também é um local que tem muitos gringos, né? Muitos gringos Ceará todo, né? Tem os comércios que são dos gringos Os gringos amam o Ceará Aí vem para cá passear Gosta Monta seu comércio E fica aqui vivendo E sendo feliz Nesse lugar maravilhoso Que é o Nordeste, Ceará Olha que bonita Olha que bonita as bolsas aqui, ó Olha que bonito as bolsas aqui, ó E é grande a Broadway E os comércios são assim, ó iluminadas. E parece muito Jericoacoara, né? Não tem poste de iluminação. A iluminação vem dos comércios. Por isso que cada comércio capricha na sua decoração, na sua iluminação. Supermercado. Obrigado, irmão. E nós vamos achar um lugar pra nós. Bastante música ao vivo também, hein? Nós estamos andando aqui conhecendo, né? Pra ver o que a gente vai comer. Por enquanto estamos conhecendo. Olha aí o certo que tem lá. Mais uma vez o policiamento ostensivo aí. Patagônia Cerveza. Será que é de gringo? Bebidas. Rapaz tocando um violino aqui. Estamos andando por enquanto. E aqui a gente já está chegando no final da broda, hein? Caverna. Olha o tema do Capitão Caverna aqui no barzinho. Açaí irado. Bem bonito, viu? A decoração. Todas as lojas muito bem decoradas. Quer usar tatuagem, Miguel? Estúdio de tatuagem. Hamburgueria, o que não falta. No final da broda, parece que vamos sair, aparentemente, na praia. Vamos ver o finalzinho como é. Olha o que legal aqui. Sniper canoa. Metade de um Fusca. A decoração ali é estande de tiro. De... A vontade, pessoal. Entrar não. Airsoft. Tiros de airsoft. Aí ele parou. O melhor que o artesanal na brasa. Ele parou, que não. Hamburguer artesanal. Mais açaí. Dom gelato. E aqui, ó, ventando bastante. Aqui acho que é a praia. Porque está ventando bastante, hein? Estamos vindo até o final da Broadway. Provavelmente é a praia aqui. Vamos ver. Está escuro, né? Mas é o marzão aí no fundo. Que aqui o mar de canoa quebrada é num barranco, né? São nas falésias. Então, não dá pra ver daqui de cima. Mas é que lá no fundo já é o mar. Não vai dar pra enxergar aí, mas é o marzão lá no fundo. No final, aqui chegamos numa praça. Pula, pula. Olha o vento. Muito vento, hein? E lá no fundão é o mar. São as falésias ali no fundo. E o marzão lá embaixo. Nós escolhemos aqui o La Parrilla pra comer. Fica bem no finalzinho aqui da rua. É um dos últimos restaurantes aqui no final. É hambúrguer artesanal. Vamos... Posso mostrar aqui o cardápio rapidinho? Ó, a partir... A partir de... Vinte e três reais. É hambúrguer na brasa. Não é artesanal. Hambúrguer na brasa. 50 gramas de hambúrguer da fraldinha. Então, brioche com sete reais a mais, ele acompanha batata frita. Qualquer um deles. Top. E é aqui que nós vamos comer. Qual que é o da casa aqui, ó? O da casa? É, o da concheca. Eu tenho aqui o mais pedido, que é o Pula. Ele tá sendo o mais pedido no momento. Ele superou o cheddar bacon burger, que é esse aqui, ó. Top. O cheddar bacon burger. Isso, mas pra falar a verdade, todos eles saem muito, pra caramba. Todos eles são na parrilha, todos na brasa. Então, o Pula daqui, né, que é o mais bom. Isso, ele é 150 gramas de hambúrguer da fraldinha, mais o Copa Lombo, desfiado e defumado. O Copa Lombo suíno, dentro do hambúrguer. E o Supremo é o maior que eu tenho, 180 gramas, acompanhando uma costelinha defumada. Vem com mac cheese, bacon crisp. Muito bom. Costelinha. Só, eu tenho aqui também com bacon em fatias, abacaxi grelhado com molho argentino, chimichurri. Top, muito bom também. E aqui eu tenho um cheddar bacon burger, que é o mais pedido. Ele foi um dos mais pedidos. Eu vi esse aqui, minha mãe. Esse daqui eu vi que tava bacana. Ele tá saindo muito hoje, cara. Eu gosto. Hoje ele já tá saindo pra caramba. O abacaxi é dentro do hambúrguer? Dentro do hambúrguer. Se quiser que venha separado, também ele vem. É, com a caramba. O meu é o caribenho, que vem até abacaxi aqui, rapaz. E o do Miguel, ó, chegou o do zoião lá, ó. X bacon. E a Duda comeu uma batatinha que eu vou colocar a foto aí pra você. Não amassa não. A Duda não gosta de pão com hambúrguer. Bom, hein? Olha a decoração aqui, que bonito, do La Parrilla. Você pode ficar aqui do lado de dentro ou lá fora. Nós ficamos lá fora. Lanche sensacional. Muito bom. Todo mundo gostou. Todos os lanches que nós pegamos foi ótimo. Muito bom. E aqui é o ambiente de fora. E aqui é o ambiente de fora. Onde virá o meu senhor, que a manteiga derramou. Onde virá o meu senhor, que a manteiga derramou. A manteiga não é vinho, olha que a velha, a manteiga é chinho-chinho. Onde virá o meu senhor, que a manteiga derramou. Sai, 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 caçadinha. Sai, 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 caçadinha. Sai, 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 sai. Dá uma olhada nesse sorvete aí pessoal, essa chapa aqui, menos 20 graus, congeladíssima, fruta natural, eu escolhi coco com cajá, dá uma olhada. E olha só, é um fusquinho, fica bem aqui na entrada da Broadway, top demais, dois sabores, 20 reais, uma obra de arte. E olha só, é um fusquinho. Ó, sorvete aqui pessoal, muito bom hein, gostoso, é natural. É natural, pedacinho de coco e cajá que eu escolhi, e cobertura de chocolate. Segue o Instagram lá para dar uma força aí, beleza? Vou deixar o Instagram dele aí. E se tiver aqui em canoa, vem comer esse sorvete aqui que é sensacional. E é isso aí, até berimbau nós tocamos aqui hoje na rua Broadway. Eu já não toco berimbau, já faz uns 30 anos, então eu não saio muito bem, mas o cara me ajudou, aí ficou um som mais agradável. Tamo junto, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Venha conhecer Canoa Quebrada, se possível, à noite. Vou deixar também aqui o contato do guia, amigo nosso aí, o Júnior. Nos próximos vídeos, ele vai levar para nós para fazer um passeio sensacional. Já gravei vídeos aqui com ele, mas esse vídeo vai ser diferenciado, beleza? Tamo junto, valeu a nós e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho